É o início de um novo projeto, vários jogadores novos que vão dar a vida, ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão, independente de quem vier. Acho que o Brasil tem jogadores de todos com nível Europa, então acho que o que passou já ficou para trás, sobre a Copa do Mundo. Teve Rodrigo, Vinícius Júnior ali, Militão, cara que você vê só na televisão e hoje está dividindo o berchário, então dá um choque de início assim, mas estou procurando aprender o máximo com eles. E aí